Música Faltam poucos dias para a abertura oficial da 40ª Expo Inter. É tempo de informação sobre serviços nos nove dias da maior feira agropecuária da América Latina. O ingresso para pedestre custará 13 reais. Estudante que apresentar a carteirinha oficial paga 6 reais a entrada. Idosos, igual ou maiores de 60 anos com apresentação da carteira de identidade também paga 6 reais. Criança com até 6 anos tem acesso livre ao parque se acompanhadas. O valor do estacionamento custará 32 reais por veículo. Nós temos um pessoal que faz a limpeza no parque 24 horas por dia. Nós temos a gastronomia do parque, cada ano que passa ela muda. Nós fizemos uma inovaçãozinha pequena, mas fizemos. Nós tiramos aqui do central, aqui do lado do boulevard, o que nós tínhamos de alimentação. Estamos centralizando de uma praça de alimentação da administração mais para o lado da direita. Então isso nós queremos deixar o parque para quando tu vens visitar, tu visitar. Quando tu vens para fazer os teus lanches e refeições, tu ter o espaço certo. Na 40ª edição da Expo Inter serão 3.207 animais de argola e 1.437 animais rústicos. Acho que vai dar uma exposição boa, né? Se Deus quiser, nós vamos ver se faz uma exposição boa, que a gente tem muita experiência nos anos passados, de anos para trás, está muito avançado hoje, né? Assim como nos outros anos, no pavilhão da agricultura familiar, será possível adquirir bons produtos coloniais, como queijos, salames, mel, chimias e bebidas. Outra informação importante é que o parque possui terminais de autoatendimento bancário. Estão sendo aguardadas cerca de 700 mil pessoas entre os dias 26 de agosto e 3 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Música Música Música